Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Washington trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, porque foi feito com muito carinho para vocês, tá? Então sem mais delongas, bora ouvir as piadas. Um camarada depois de subir que foi traído pela mulher, foi até o médico e falou para ele. Doutor, minha mulher me traiu já faz uma semana e até agora não nasceu nem um chifre na minha cabeça. Daí o doutor perguntou para ele, e o que você quer que eu faça? Ele falou, sei lá doutor, faz algum exame, pode ser falta de cálcio. O chefe chega mais cedo no trabalho e pega o empregado ainda tomando café e fala para ele. Posso saber por que o senhor ainda não está trabalhando? Ô patrão, é porque eu ainda não tinha reparado que o senhor já tinha chegado. No hospital o médico chega e fala para o paciente. Você acredita que nós estamos sem anestesia? Nossa doutor, mas que coisa horrível. Pode existir coisa pior? O médico fala para ele, pode sim, a próxima cirurgia é a sua. O chefe chega e fala para o funcionário. Você todo dia chega atrasado no serviço, é? Você não sabe que horas começa o serviço por aqui, não? Sei não, fala o funcionário. Como assim? Pergunta o chefe. Você não sabe a hora de trabalhar? Sei não, senhor. Porque todo dia quando eu chego, todos já estão trabalhando. Um caipira tinha uma grande carinha no dente e resolveu ir até o dentista. Quando o dentista examinou o dente, falou para ele. Nossa, mas que buraco grande você tem? Nossa, mas que buraco grande você tem? Nossa, mas que buraco grande você tem? Tá bom, doutor. Eu já ouvi. Não precisa o senhor ficar repetindo não, mãe. Não, mas eu não repeti não. O que o senhor ouviu foi o eco. Um caboclo foi até o médico com dor de cabeça. Chegando lá, o médico receitou para ele um supositório. O caboclo achou meio estranho e perguntou para o doutor. Mas doutor, eu tenho uma dor de cabeça aqui em cima e o senhor me receitou um remédio lá para baixo? O doutor falou para ele. Não, é que está tudo interligado. Todo o nosso órgão é ligado uma parte à outra. Mas como assim, doutor? Não estou entendendo não, mãe. O doutor falou, então fala o seguinte. Arranca o cabelo da sua bunda para você ver. Se não vai sair uma lágrima lá do teu olho. O que é que ele falou? O que é que ele falou? Tchau, tchau.